Você se sente ansioso ou com dificuldade de tratar um paciente ansioso? Nessa série de dois vídeos, eu vou falar 10 dicas para você conseguir vencer a ansiedade sozinho ou, caso seja profissional da área de psicologia, tenha um direcionamento de como tratar o seu paciente. Se você ainda não conferiu o vídeo anterior das 5 primeiras dicas para evitar a ansiedade, veja ele clicando no card aqui em cima. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva, desenvolvimento pessoal ou transtornos psiquiátricos, se inscreva no canal, clique no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar e, se gostas do nosso conteúdo, dê um gostei nesse e nos outros vídeos para nos ajudar. Como eu já falei no vídeo anterior, em nossa comunidade, tantos estudantes de psicologia interessados em terapia cognitiva e também o público em geral, me questiona bastante sobre a ansiedade e como nós podemos tratar a ansiedade. A ansiedade é uma emoção comum e a todos nós e muitas vezes aparece de maneira produtiva. Produtiva, pois, nos ajuda a nos prepararmos melhor para eventos futuros e perceber o quão importante tal evento é. Quando ela é improdutiva, ela causa grande desconforto emocional, sensações exageradas, sofrimento e comportamentos disfuncionais, que prejudicam em todas as áreas da sua vida. Em níveis ainda mais fortes, ainda mais complicados, pode se tornar um transtorno. Por isso, saber evitá-la ou combatê-la pode te ajudar a se safar de grande transtorno. Veja então essas 10 dicas para tratar a ansiedade e tenha mais produtividade e qualidade de vida. As 5 primeiras dicas foram para você conseguir evitar a ansiedade, ou pelo menos não tê-la com tanta frequência. As 5 dicas desse vídeo são para você lidar com ela no momento, para você combatê-la. 1. Respiração relaxada Quando nós estamos ansiosos ou nos sentimos ameaçados, a nossa respiração acelera para que o nosso corpo fique pronto para o perigo. A respiração relaxada, muitas vezes, algumas vezes chamada de respiração abdominal ou diafragmática, sinaliza o corpo que é seguro relaxar. A respiração relaxada é mais lenta e profunda que uma respiração normal. E ela acontece mais abaixo do corpo, na barriga ao invés do peito. Basicamente, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai colocar uma mão na sua barriga e uma mão no seu peito. E você vai, inicialmente, respirar normalmente. Você vai tentar anotar qual a mão mexe mais. A maioria das pessoas, a mão que vai mexer mais é a mão no peito, porque a gente tem o costume de respirar pelo peito, encher o pulmão para respirar. A mão que tem que mexer, na realidade, é a mão da barriga. Por isso, a respiração diafragmática. Então, você vai contar 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Pausar 1 na inspiração. Vai contar 1, 2, 3, 4. Pausar 1 na expiração. Na inspiração, a mão da barriga tem que ir para frente. A barriga tem que ir para frente. Na expiração, a barriga vai para trás. Então, como um exemplo. Com isso, a sua respiração vai se regular. As suas sensações físicas aí da ansiedade, do perigo que você causou, vão também se normalizar e você vai se sentir melhor. Segunda dica, resposta de relaxamento. Basicamente, a resposta de relaxamento é uma quebra do modo de pensar diário. E ela acontece com o uso de técnicas que existem há milênios, como a técnica da repetição. Seja uma repetição de uma palavra, de um som, de um movimento, a meditação ou a prece em alguns grupos religiosos. O Mindfulness, o Tai Chi e o Yoga também entram como técnicas para a evocação dessa resposta de relaxamento. A resposta de relaxamento é benéfica contra os efeitos fisiológicos negativos do estresse e da resposta de luta e fuga. Se você não conhece, a resposta de luta e fuga acontece naturalmente quando percebemos que nós estamos sob alguma pressão excessiva e ela é feita para nos proteger de um possível mal. Um possível mal contra o nosso corpo ou nossa mente. Nosso sistema nervoso simpático se torna imediatamente engajado em criar um número de mudanças fisiológicas, incluindo o aumento do metabolismo, na pressão arterial, na frequência cardíaca e na frequência respiratória, na dilatação das pupilas, constrição dos nossos vasos sanguíneos, tudo isso para permitir que nós possamos lutar ou fugir de uma situação estressante ou perigosa. A resposta de relaxamento é então uma maneira útil de desligar essa resposta de luta ou fuga. e trazer o corpo de volta ao seu estado antes do estresse. Ela é definida como um estado de relaxamento profundo que se engaja com outra parte do nosso sistema nervoso, o sistema nervoso parasimpático. Mas então como é que se ativa essa resposta de relaxamento? Você deve escolher uma palavra, um som, uma prece que seja ou uma frase que te acalme. Se não tiver, escolha uma palavra ou som qualquer que não te leve a pensamentos e sensações ruins. Escolha uma palavra ou som sem significado e associação com nada para você tentar evitar a invocação de pensamentos. Depois, você pode se sentar em uma posição confortável e fechar os seus olhos. Respire devagar pelo seu nariz e fique consciente da respiração, focando nela. Na saída de ar, diga a palavra escolhida silenciosamente para você mesmo. Respire de maneira natural. O aconselhado é fazer isso duas vezes por dia, mais ou menos, de 10 a 20 minutos. Não é aconselhável o uso de um alarme, mas você pode abrir os seus olhos para olhar o relógio. Quando terminar, fique quieto por alguns minutos, inicialmente com os olhos fechados e depois com seus olhos abertos. Não se preocupe se você não conseguiu ou não atingiu um nível profundo de relaxamento. Mantenha uma atitude passiva e permita que o relaxamento aconteça em seu próprio ritmo. Quando pensamentos distrativos acontecerem, tente ignorá-los sem ficar chateado. Apenas diga, ai, ai, e volte à repetição da sua palavra. Com a prática, a resposta deve vir com pouco esforço. Pratique frequentemente, mas não dentro de duas horas depois de uma refeição, pois o processo digestivo pode interferir na evocação da resposta de relaxamento. Próxima dica, identificar os seus pensamentos disfuncionais que geram ansiedade e respondê-los. Uma das técnicas mais importantes da terapia cognitiva no tratamento de qualquer transtorno ou dificuldade é a identificação, avaliação e resposta dos pensamentos disfuncionais. Com a ansiedade, isso não é diferente. Pense no que você teme que te faz sentir ansiedade. Identifique o seu pensamento disfuncional e se questione sobre as evidências que apoiam que vão contra esse pensamento. Pergunte também o que de pior pode acontecer, o que de melhor pode acontecer e o que é mais realista de acontecer. Depois disso, escreva uma resposta ao seu pensamento inicial em um cartão de enfrentamento e leia diariamente. E quando também a ansiedade aparecer. Fazendo isso, você vai perceber que a sua resposta vai ficar mais rápida a esses pensamentos, as suas emoções, principalmente a emoção de ansiedade, não vai ser tão intensa e não vai aparecer também tão rápido. Comenta aí embaixo qual o seu pensamento que gera ansiedade e te impede de enfrentar as situações. Deixe que a nossa comunidade e eu também tente te ajudar a combatê-lo. Próxima dica, identificar comportamentos de segurança e trocá-los. Junto com os pensamentos disfuncionais que geram a ansiedade, outro grande problema que mantém a ansiedade e pode até mesmo piorá-la, são os comportamentos de segurança. Os comportamentos de segurança são comportamentos que nós acreditamos que nos mantêm seguros. Longe da ansiedade e do perigo. Mas, na realidade, eles nos mantêm no problema. Não nos deixam enxergar a realidade e aprender também a lidar com a nossa ansiedade. Identifique qual comportamento que você tem quando busca evitar se sentir ansioso ou evitar o que você teme que aconteça ou a situação. Pode ser, por exemplo, evitar sair, evitar conversar com alguém, evitar fazer perguntas na sala de aula, evitar uma apresentação na faculdade e por aí vai. Depois de identificado o seu comportamento, se questione no que ele realmente te ajuda e a sua meta na situação que você se encontra. Se pergunte as vantagens e as desvantagens de continuar tendo esse comportamento e as vantagens e as desvantagens de alterá-lo. Com isso, você pode utilizar esse questionamento como motivadores para alterar esse comportamento e enfrentar o que você teme. Última dica, aceite a ansiedade. A última dica é aprender a aceitar a ansiedade. Na terapia cognitiva, nós podemos lidar de duas maneiras com nossas sensações, emoções e pensamentos. Nós podemos lidar com eles diretamente, respondendo os pensamentos e usando técnicas para diminuir a intensidade das sensações e emoções, ou nós podemos aprender a aceitar tudo isso. Aceitar os pensamentos, aceitar a emoção e aceitar as sensações. Aceitar não quer dizer concordar que eles são verdade, ok? É aceitar, é aceitar que eles estão lá. Através da aceitação, nós deixamos o pensamento e as sensações irem embora sozinhos. E como podemos fazer isso? Com a prática do Mindfulness. Em um estado de Mindfulness, o indivíduo não está distraído, ele não está sonolento, ele não está indolente. Ele fica basicamente atento e perfeitamente centrado no que ele está vivendo ali no momento. É uma capacidade de estar atento no presente, de ser intencional, pelo menos inicialmente, e também estar com mais aceitação, sem julgamento, que é o diferente de passividade. É um estado de abertura e curiosidade não crítica do que ele está vivendo. Com a prática, o indivíduo consegue entrar nesse estado naturalmente e permanecer nesse estado na maior parte do tempo. Para se atingir esse estado, deve haver a autorregulação da atenção e uma orientação aberta à própria experiência. Se conseguimos aceitar melhor as nossas experiências, estarmos mais atentos também, e também mais no presente, o nosso estresse diário com certeza será menor. Nós tendremos menos julgamentos, menos irritação, menos tristeza, menos erro, maior aproveitamento dos momentos bons, momentos de curtição. Você pode conferir uma série de práticas do Mindfulness em nosso vídeo que estará no card acima. Dicas práticas de como praticar o Mindfulness. Com a prática diária do Mindfulness, com certeza a sua ansiedade será menos intensa e você conseguirá combatê-la de maneira extremamente eficiente. E aí, o que você achou dessas dicas para tratar a ansiedade que a terapia cognitiva utiliza? Se você gostou, não deixe de aprender mais sobre essa incrível teoria da psicologia. Na descrição você encontra um link para conhecer o nosso curso e e-book essencial da terapia cognitivo-comportamental. E o nosso outro curso também, para profissionais, a terapia cognitivo-comportamental atuando nos transtornos da ansiedade. Para você que não é profissional da área e gostaria de lidar de uma maneira mais eficiente com o seu estresse diário, veja o nosso workshop 4 Semanas para Lidar com o Estresse e Evitar o Burnout. Junte-se também às pessoas e profissionais que fazem parte da nossa comunidade lá no nosso perfil do Instagram Terapia Cognitiva Online e descubra ainda mais conteúdo sobre a terapia cognitivo-comportamental. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. E também comente. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e se você não gostou, dê um não gostei. E qualquer coisa é só mandar nos comentários novamente. Obrigado e até o próximo vídeo.